Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja tudo bem por aí. Comigo aqui tá só alegria. Galera, é o seguinte, mano, nós estamos aqui no nosso último episódio do teste fechado, é, mano. Teste fechado de The First Berserker Kazem. Agradeço demais, mais uma vez, a equipe responsável, né, o estúdio, a Nipple e também a Nexon, que nos convidou pra poder jogar esse game e a assessoria no Brasil. Galera, estamos aqui, como eu falei, né, o nosso último episódio, porque hoje... Ai, 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 caramba, Kalil. Muito bem, muito bem, é isso aí. Hoje é o último dia do meu teste, né, então independente de eu fechar ou não, eu sei que eu já estou na última fase, são só três fases. Eu estava conversando com o pessoal e entendi que são três fases, me explicaram isso. Mas independente de terminar ou não, eu sei que eu só tenho umas... Algumas horinhas. Eu vou trocar essa arma aqui, porque essa arma aqui não está com nada, mano. Vai ter que ser o espadão, não tem jeito. Estou apanhando demais, mano. Vai ter que ser mesmo um bicho de cada vez. Namocorpe. Meu Deus do céu. Pensa num jogo difícil, galera. Serião. Serião. Um dragãozinho te dá um trabalho violento, cara. Dois dragãozinhos, então. Um dragãozinho, então. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Não morre, velho. Não morre, velho. Meu Deus, cara. Misericórdia. Que desespero, velho. Ó, morri já. Acabou, mano. Não adianta. Vou ter que voltar. E repazer de novo. Caramba. É puxado, velho. E o ruim é que todos eles dão respalma. E o ruim é que todos eles dão respalma. Vou ter que pegar a manha desse cara, mano. Não vai ter como. Olha ele, mano. Ah, vai se ferrar. Jogo desgraçado. Se fuder, mano. Ah. Ah. Ah, vai se ferrar. Vamos lá. Acabou a minha vida, cara. Não morre, velho. Não morre, velho. Não morre, velho. Ó, vem atrás, mano. Olha que demônio. Tá, merda, velho. Olha lá, a gente tá ali atrás, mano. Olha que inferno. Olha. Eu vou derrotar num nível, tipo, carniça, tá ligado? Cara, não é possível. Cara, eu preciso melhorar. Ah, não é possível, cara. Deixa eu ver. Como é que é? Tá, tem umas paradas interessantes, mano. Eu vou derrotar num nível, tipo, carniça, tá ligado, carniça, tá ligado, carniça, tá ligado, carniça, tá ligado, carniça, tá ligado. Eu vou derrotar num nível, carniça, tá ligado, carniça, tá ligado. Deixa eu ver aqui... Mas tem tanta coisa, cara. Olha. 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 Vai ser legal, hein? O que você faz? Olha. Tá, isso aqui a gente já aprendeu. Interessante. Cara, são tantas habilidades. Olha isso, cara. A árvore é gigante. Tá Tá, vamos lá Vamos lá apanhar Ó, e ganhei uma habilidade aqui, hein Ó lá embaixo, ó Gente, agora eu tô habilidudo, rapaz Ai Não acontece nada, né Meu Deus, mano, não faz nada Peraí 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 Não, não funciona Peraí Não adianta, eu vou ter que matar esse cara pra ficar bem, cara Peraí 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 caramba velho meu Deus Toma Desgraça Adianta o que agora? Olha a minha vida Muito bem Ah, praga Ah, praga Cara, a minha vida é não pro saco, mano Será que eu não tenho nada aqui? Deixa eu ver Opa, tenho sim Putz Até tenho, mano Mas não consigo usar Vai lá, ó Sei lá, mano Vai lá, mano Vai lá, mano O dispositivo ainda está funcionando. Me cuidando para não morrer e morro do jeito mais idiota possível. Vou embora, nem vou mostrar. Acho que eles não descem aqui. Não mesmo. Então é isso, segue o baile. Vai ter que abrir aqui depois. São vários mecanismos, pelo que eu estou entendendo. É? Oh meu Deus, é. Nossa. Só de não ter que passar naquele dragão outra vez, já estou feliz. Não, não. 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 O que o Swerby faz? Está tudo bem. Não. 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 Ai! Só a bênção! Aaaaaaah não Aí eu começo a me perguntar, será que eu vou terminar isso aqui hoje ainda? Não tem como não Que pariu Desculpa aí galera, tá foda Ae Fizemos o set completo, olha aí Ae 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 Meu Deus cara Ae 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 Vamos lá. 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 Oh, benção. Nossa, esse aí é Mike Cabreiro. Esse aí é Mike Cabreiro. A vida dele, né? Vamos lá. Vamos lá. Algo me diz que eu não vou conseguir escapar dele, né? É. Vou. Ótimo. Vamos lá. Certeza que se eu derrotar ele vai ter. Certeza que se eu derrotar ele vai ter algo bem legal, mas não vou arriscar. Não com tão pouca vida. Não com tão pouca vida. Vamos lá. Ai, vai. Ai, meu Deus do céu, cara. Inacreditável Que pariu, mano Nossa, galera Tô falando muito palavrão hoje, desculpa, mano O jogo tá despertando Meu ódio Olha, cara Inacreditável isso Inacreditável 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 Vamos lá. Não vou enfrentar você não. Vamos lá. E aí, rapaziada. Saudade que eu estava de vocês. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Espera aí. Ué. Ah, abriu aqui. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Nossa, você não. Pô, você não, cara. E aí, rapaziada. Vamos lá. Cara, eu não sei, não. Eu acho que esse jogo vai ser nerfado, cara. Isso acontece muito. Né, mediante o feedback da galera e tal. Eu acho que esse jogo aqui vai ser nerfado. Cara, é muito difícil. É muito punitivo, cara. E aí, rapaziada. 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 Valeu, cara. Espera aí. Nossa, eu não consigo parar nada. 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 Não dá, velho. Pô, na moral. Não dá pra ser o bonitinho, o corretinho não, mano. Nesse tipo de jogo não tem como. Você tem que... Você tem que xingar. Olha isso. Olha isso. E aí, vai. E aí, vai. O que é isso? Não tem nada de útil. Não tem nada de útil. Cara, adorei esse cinturão que ele está usando, de verdade. Pá, aqui já veio um negócio mais interessante. Ah, mas não troca o mesmo. Deixa eu só ver, só a cara dele. Tá, mas não troca o mesmo. Além de mais bonito, o outro é mais forte. Aqui ele é isso. O que é isso? 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 Abriu a porta lá Ah, eu posso summonar o cara Entendi Eu posso summonar ele pra poder testar ele Ou as minhas habilidades, né? Não sei Tá Entendeu Só que seria legal se eu ganhasse as armas dele também, né? Ó Essa arma que ele tá usando Olha, ele recupera a vida Caraca, que safado Ele recupera a vida Não, peraí, mano Agora ele vai vir com lança Tá lá, mano Ele vai nos dando uns itens melhores Cara, interessante Interessante Interessante, interessante Gostei Será que se eu descansar ele volta? Dá pra ficar aqui só Brincando e farmando, tá ligado? Nossa, ele volta, velho Vamos lá Será Será, velho? Não é possível Ah, vacilei, vacilei Vai recuperar a vida não Vai recuperar a vida não Ah lá, mano Só item Só item dropando Rapaz Ó, outro Outra roupa Caramba, velho Dá vontade de ficar só aqui, ó Só aqui enfrentando esse cara Vai, ó Sim Tchau O que é isso? Tchau E aí O que é isso? E aí Eu só tenho pouca vida agora Mas... Porra! Gostei, viu? Mecânica, mecanuda Ah, olha lá, eu estou montando Pouco a pouco eu estou montando o traje, olha E aí quando eu tiver todo ele Olha lá, peraí, peraí, peraí Olha lá, olha Quando eu tiver com todo o traje Aí, obviamente, ele vai me dar um status diferenciado Isso É lá, ó Está vendo? Ele vai aumentando... Conforme eu vou colocando As armaduras, os trajes Ele vai aumentando... Olha que legal, cara Isso é interessante demais, hein? Isso é interessante demais Por exemplo, ó Eu tenho aqui Ah, mas esse aqui é normal Esse aqui não conta porque é normal Mas legal Entendi a mecânica, velho Que louco Vou até anotar isso Para poder colocar na Na nossa preview Senão eu acabo... Acabo esquecendo, cara Mecânica de trajes Mecânica de trajes Atributos Com... Trajes Com plantos Beleza Beleza E aí na hora que eu volto Ele está aqui de novo Ah, mano Você está brincando Galera Vai me perdoando aí Mas... É uma maneira fácil de ganhar Item bom, cara Isso é maravilhoso Pega leve aí, mano Boa Ah, agora parou Legal isso aqui, viu? Deixa o negócio descer E aí, galera Estão gostando do jogo? Não Comentem aí Por enquanto Estou gostando bastante, cara Tira a minha paz Tira a minha paz Mas é o tipo de jogo Que ultimamente Eu estou curtindo, né? É o tipo de game Que eu estou curtindo O lance de Souls-like Pá Então está legal Esse aqui, por sinal Está bem legal Ele vai sair E se eu não estiver E se eu não estiver enganado O ano que vem ainda Já dá para a gente sentir Um gostinho, né? Aqui tem outro Aqui tem outro Mas deixa eu só Liberar isso aqui Que eu fui burro Eu devia ter liberado Esse aqui Agora sim Agora sim Chato, hein? Olha Olha, mano Caraca Caramba Caramba Que elmo é esse, velho? Olha lá Um elmo Vicudo, brabo Ai Foi Vai lá Não vou colocar ainda Mas Opa O que é isso? Esse aqui é para me ajudar Será? Ixi Então é boss, mano Se chamou para ajudar É boss ali na frente É, ó Olha lá Ele tem que ter Esse item aqui, ó Esse pá lá É isso mesmo, ó Que doideira, velho Ixi É boss Se for boss Eu acho que é o último boss Da build É, certeza Essa energia É a energia que eu posso sentir Se sente como Hizmart Mas como é que isso pode ser? Não, é o Mariena lá na frente, ó É boss, mano Tá Amém Então Tá Tá caraca meu deus ai aquele dragão ué irmão irmão tá se ele tiver os mesmos ataques irmão 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 ela irmão estamina não me deixa irmão ai não caramba ah indefensável golpe indefensável golpe indefensável ele tem ataques semelhantes àquele que a gente enfrentou irmão 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 Vamos lá. Meu Deus, velho. Nossa, não pode atacar ele nesse momento? Não pode atacar ele nesse momento. Parece, não vai ser tão fácil assim. Sabia. Vai ter segunda fase. Com certeza vai ter segunda fase. Ah lá. Estava muito fácil, velho. Ah lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Misericórdia. E agora eu estou sozinho? Nossa. Não. Nossa, mano. Mas é minha vida. Acabou minha vida, cara. Olha o amiguinho lá. Olha o amiguinho lá. Luta contra ele lá. Rapaz do céu. Ah, não. Ah, não. Morreu. Não, espírito. Não era para você ter morrido. Não agora. Vamos lá. Nossa, velho. Que louco. Que louco, cara. Nossa. Aqui a gente já vai... Até sei. A gente vai demorar para caramba. Aqui vamos demorar para caramba. Meu Deus. Bom, podia voltar com ele já na segunda fase, né, mano? collector. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é hora do que passar? Vamos lá. Não, não é a minha vida, cara. Acabou já. Acabou. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. Ele vai lá, mano. Caramba, cara. Para. Olha isso, cara. Agora, a power of the Miserge. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu pai. Ah, não, cara. Já morreu? Não. Acabou. Irmão. Irmão. Ai, ai, ai Caraca, bicho Que loucura Mas legal, hein Nossa Os bosses desse jogo aqui São muito significativos, cara Que loucura Vamos dar uma preparada aqui Vai que dropa itens melhores Sei lá, mano A treta tá formada Vamos lá O que é isso? Minha chance de up eu acho que são esses caras aqui, para ficar um pouco mais forte e ir lá enfrentar o bagulho, que honra. Nossa, agora vem dois. Olha que merda, não era isso não, cara. Ah, dane-se. Vambora. E eu tenho que matar ele antes de consumir todos esses negócios, cara. Porque se eu for enfrentar ele sozinho, depois eu estou ferrado. E aí 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 Agora há pouco, cara, foi uma run bem legal, hein. A penúltima luta com ele ali tinha sido braba, mano. Que ruim E aí E aí Eu tivesse mais life Talvez desse certo. E aí Tchau. 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 Jesus. Deixa eu ver. Nossa, eu só tenho mais três chances, galera. De chamar espírito, tá ligado? Depois dessa... Olha, isso aqui é pra... Pra armadura, eu acho. Olha. Provavelmente vai ter um ferreiro. A gente não vai chegar a conhecê-lo aqui. Mas teremos um ferreiro. Vamos lá. Eu tenho três chances, galera. Se eu não conseguir, aí sem chance. Acabou. Porque eu não vou conseguir matar ele sozinho. Com tão... Tão pouco dano. Em tão pouco tempo, né? Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para de me atacar, velho. Ataca o Minion lá. Nossa, mano. Que bagulho chato, velho. Vai lá. Não adianta nada, mano. Olha o tanto de vida que eu tenho. Ai. Ai. Por que você está vindo atrás de mim, mano? Isso, vai atrás do boss, pô. Não adianta nada, mano. Não adianta nada. Não adianta nada. Desculpa, galera. Desculpa, galera. Meu Deus, cara. Não adianta nada, mano. Vamos lá. É, mano. Ele encasquetou comigo. Ele encasquetou comigo. Ele morreu agora, velho. Qual é a chance? 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 Não, não. Encarnou comigo Tem outro cara batendo no céu ali, você não percebeu não? É mano, encasquetou Olha lá cara Que diabo Já venceu o espírito Não tá valendo mais nada esse espírito aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?